Então, vamos lá. Pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir que vocês já coloquem o cabeçalho no caderno, para que não se atrasem quando a tia iniciar a atividade. Vamos lá. Todo mundo, cabeçalho completo, a data 29 de julho. Já coloco o início da aula, o cabeçalho, para quando formos para o caderno, não nos atrasarmos. Tá, fez o cabeçalho, tia. Ok. Bom dia, tia. Bom dia, Yasmin. Yasmin. Já está com o livro e o caderno do lado? Nós estamos logo colocando o cabeçalho no caderno, para quando a tia for fazer a atividade no caderno, todo mundo já ter copiado o cabeçalho para não se atrasar. Vamos lá. Rebeca, também Rebeca. Você também, a mesma coisa. Rebeca, que chegou agora também. O que é que você vai fazer a atividade no caderno? Acabece. 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 Vamos iniciando aqui, meus amores. Então, todo mundo já fez ali, né pessoal, o cabeçalho no caderno. Nós vamos agora para o livro. Vamos realizar uma atividade lá do livro, que a tia também colocou no mapa, ok? Aí depois nós vamos praticar no caderno. Lembrando que as atividades do caderno são atividades bem simples, certo? São atividades bem simples, nas quais o objetivo é a prática da escrita. Para quando nós voltarmos para a sala de aula, vocês ainda estarem no ritmo da escrita em inglês, certo? Então é importante que vocês façam a atividade, acompanhem, realizem aí sozinhos em casa, certo? Para quando nós voltarmos, nós voltarmos todo mundo no ritmo ainda da nossa escrita, das nossas atividades de escrita. Porque o inglês não é só fala, não é só escuta. O inglês também é escrita e é o que é cobrado lá na atividade domiciliar de vocês, tá bom? A escrita. Então vamos iniciando, meus amores. Coloquem lá na page sext, na sessenta. Certo, todo mundo aí já respondeu a parte de cima, né? Do close-up. Tem aqui a parte de cima, relembrando o conteúdo. Sempre nós temos essa página pessoal, essa página que nós completamos. A tia coloca lá no mapa de estudos as palavras que vocês devem completar, certo? Aí vocês vão colocando cada palavra no lugar correto. Então vamos ver aí quais as palavras que se encaixam, certo? Quais as palavras que se encaixam. Pessoal, nós estamos aqui, ó, nesse quadrinho, ok? E aí nós temos o number one, o número um. Nós temos aí o início da palavra, né, meus amores? Aí nós temos os tracinhos, né? E a continuação aqui da frase. Can I buy clothes? Can I buy clothes? Certo? Can I buy clothes? Pessoal, eu quero perguntar onde, onde eu posso comprar roupas? Eu vou completar com where, com what, ou com when, ou com can. Where. Qual vocês acham? Qual, Isaia? Where. Where. Ok, porque where indica aí onde, local, onde. Está perguntando aí onde. Então já sabemos que o one é where. Agora, to. Nós temos o começo da palavrinha e temos a continuação da frase. Do you need it for? Do you need it for? E aí? What? O que você precisa usar? Qual é aí? When, what, or can. Where. What. 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 Isso. Então nós temos aí. What. Está perguntando o quê? Qual. Certo? Number three. O três. Nós temos o comecinho e temos. Do you wear it? Eu quero perguntar quando. Quando eu posso usar isto? Quando. Vai ser when? Ou vai ser what? Ou vai ser can? When. 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 Porque indica quando. Ok. Muito bem, Maria. Muito bem, Arthur. Quando. When. Indica quando. E a number four. A quarta. Can. 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 Can I have another size? Can I have another size? Então, can. É a palavra correta. Can. Embaixo, pessoal, nós temos os quadrinhos. Nós temos os quadrinhos. Nós temos os quadrinhos. E aí, nós vamos só colocar na ordem, certo? Na ordem aqui, né? Combinando as respostas. Quais são as perguntas? Vamos ler as perguntas que nós formamos com when, com where, com can. E vamos responder. Vamos achar a resposta. E aí, nós vamos colocando o número. One, two, three, four. Ok? Vamos ler a primeira pergunta aqui. Lá na da number one. Where can I buy clothes? Where can I buy clothes? Loaves. Pessoal, aí nós temos o primeiro quadrinho. Tem escrito. Yes. Sure. Miriam. For. You. Tá respondendo essa pergunta? De onde nós compramos as roupas? No. 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 O segundo quadrinho. Embaixo aqui, ó. At the shopping mall. Yes? Sim. Yes. Yes. Então, no segundo quadrinho. Onde está escrito at the shopping mall. Nós vamos numerar. Colocando o number one. Já coloquei já. Vai, Isaac. Isso. One. Isso. Agora nós vamos para a segunda pergunta. A pergunta com o number two. Nós temos. What do you need it for? What do you need? What do you need? E aí, gente? Para que que eu preciso disto? Para que que eu preciso desta roupa? Vamos ver qual é a resposta que se encaixa? No primeiro quadrinho tem escrito. Yes. Sure. Medium for you. Essa é a resposta? No. No. Então. Aí, do outro lado, nós temos. I need it to swim. Ó. Nadar. To swim. E aí? Vocês acham? Yes. Ok. Porque ele está dizendo. Eu preciso disto para nadar. I need it to swim. Então lá onde tem aí needed when Nós vamos colocar o number two Agora a pergunta do number three A pergunta é When do you wear it? Em qual aí? Em qual? Quando? Quando nós usamos isto? Quando nós usamos essa roupa, por exemplo? Então vamos para os quadrinhos Será que é o primeiro quadrinho? Yes, sure, median for you? No Será que é o último quadrinho? In the winter No inverno Yes Então lá no último quadrinho nós temos o number three Ok Já coloquei já Ok Aí nós temos a última pergunta Que é Can I have another size? Tá perguntando aí se tem outro tamanho, né gente? Um outro tamanho Yes, sure Medium for you Sim Sim, certo Médio pra você Tamanho médio Para você Então o primeiro quadrinho Nós vamos colocar o number four Olha como ficou, pessoal Olha como ficou Então ficou desta forma Em cima Em cima Nas questões Ficaram One Where Two What Three When Four Can Então quem errou algo Por favor Corrija Ok Todo mundo E os quadrinhos? Olha só como ficou aqui Os quadrinhos Primeiro quadrinho Number four Segundo One Terceiro quadrinho Two E o último quadrinho Three Ficou nesta ordem Quem errou algo Vai corrigir Alguém errou algo? Vamos lá Está muito pertinho Tia, pode falar Para as palavras Rapidinho Pronto Pronto Tia Oi Tia Oi amor A senhora já viu ontem Descabelo cortado Porque eu tirei uma foto Porque eu não sei mostrar Na aula passada Eu acho que a senhora não viu Ele descabelo cortado A senhora já viu? É Vamos virar a câmera Olha Ah é mesmo Olha só Eu só tirei uma foto Para botar Num plano de fundo Por causa Ele não está mais Com o cabelo cortado Porque eu vou mostrar para a senhora Ah tá Tá tão lindo Tá grande Nerto Tá crescendo muito rápido Tá crescendo muito rápido Certo Rebeca Conseguiu? Ok José Neto Conseguiu José? Micael e José Antônio Vamos lá José Neto Já fiz Já terminei Obrigada Obrigada por responder a tia Tá bom? José Neto Isso Muito bem Samuel José Antônio Tia Tia está falando baixo Mas o meu microfone está no 100 A senhora quis dizer volume, né? O volume Já está no 100 Pra mim a sua vó não está baixando Tá boa, Micael? Dá para ouvir? Sim Sim Certo Então qualquer coisa, Maria Eduarda Se você não ouvir Só pedir que a tia repete Tá bom? Ó tia, não ouvi Vem aqui essa palavra Pode repetir? Aí eu repito, tá? Não tem problema não Oi Yasmin Tia Oi Yasmin Pode falar Saber que antes Deu Eu Coisa Vim aqui pra ela Eu estava Passando com a minha irmã Aqui pela casa da minha avó Aqui dentro da casa da minha avó Que ela é grande Pegando um solzinho, né? Dando um passeio No ar livre Muito bem Então vamos continuar Certo? Vamos continuar aqui Embaixo, pessoal Na página 60 ainda Lá na page Sext Nós temos os espaços coloridos Esses espaços que a tia está mostrando aqui Que nós fazemos lá na escola Como nós fazemos? Escrevendo do lado Certo? Escrevendo do lado Porque muitas vezes dentro do quadrado Não dá pra escrever Então nós escrevemos o que tem pra escrever Do lado Do lado dos quadrinhos Posso colocar o que nós temos que escrever? Então vamos lá Aqui no slide já está detalhado Onde nós temos a palavra Example Example Nós vamos colocar um exemplo Where can I buy a sweater Barra Swimsuit Can I have it In another size? Esse Lá onde tem a palavra Example Onde tem a palavra Mini No quadrinho Mini Você vai colocar Casaco Ou roupa de banho Ou roupa de nadar Lá onde tem category A categoria Vai colocar Vestimentas E lá onde tem sound O som Vai colocar as palavras Sweater E swimsuit Vamos lá Do lado Só do lado, né? Do lado Não é dentro do quadrinho Porque senão não dá Vamos lá Como nós fazemos lá na escola? Do lado Cada um tem um nome É só ler o nome E ir colocando Do lado Do lado Obrigado. Tira, o que eu faço é ir do lado. Copie do lado, isso. Não, você não dá do lado. Tá em cima ou embaixo? Continue embaixo. Não, você não dá do lado. Certo, todo mundo copiando. Samuel, José Neto, José Antônio, vamos lá. Isso. 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 Já fiz, eu já fiz. Já fiz aqui, já. Só quem já fez, isso. Quem já fez o quê? Era só pra tia saber. Aqui vai, Mariano. Cento e um. Só pra tia saber se já está feita. Já está feita. Muito bem. Então, já está feita aí a atividade da página 31. Quem ainda não fez, pessoal, é um jogo, certo? Aí, mais tarde, vocês irão fazer com mais calma. Quem ainda não fez, tá bom? Rebeca, não é agora. Não. Somente depois da aula. Tá? Essa atividade já foi passada. Certo? Então, acentuou. Quem ainda não realizou, vai realizar depois com mais calma. Então, vamos para a nossa atividade no caderno? Vamos lá. Todo mundo já colocou aí. Então, próxima aula nós vamos ver. O jogo é prática em casa. Você sozinho vai praticar em casa. Todos os jogos esses que vocês vão tocar. Maria Eduarda está ali também mostrando. São jogos de prática para você praticar em casa. Ou vocabulário. Então, ali, já foi feita a prática. Já recortaram. Já praticaram. Então, vamos para a nossa atividade no caderno. A nossa atividade de prática da escrita. Vamos lá? Isso. Vamos lá, Yasmin. Todo mundo já escreveu o cabeçalho? Eu já escrevi, já. Isso. Isso. Oi, Yasmin. Certo. Muito bem. Então, vamos lá. A tia vai compartilhar a tela? Muito bem. Isso. A tia vai compartilhar aqui a tela da nossa prática da escrita. Pessoal, aqui eu só tenho um vocabulário para mostrar para vocês dos tamanhos, tá? Os tamanhos das roupas. Nós temos aqui o extra large, que é o extra grande. O large, o grande, o grande em comprimento. Median, o médio, o médio, o small, pequeno, certo? Que são alguns tamanhos de roupas aí que nós vestimos. Pessoal, a primeira questão já está aparecendo na telinha. Olha só. Essa questão de prática da escrita, ela está bem tranquila. Nós temos assim, ó. Leia, vocês irão ler as frases, irão circular em cada frase a palavra que não tem muito a ver aí com o que está escrito na frase, certo? Então, essa palavra, ela está aí errada na frase, ela não deveria aparecer, não tem relação com a frase, não tem muito a ver, certo? Aí vocês irão ler, cada uma irão circular essa palavra que não deveria estar aí nessa frase. Porque não tem muito a ver com a frase. Essa atividade, eu vou ver quem vai descobrir essas palavras aí, certo? Então, eu vou pedir participação. Vamos lá? Primeira questão na telinha. Lembrando que... É para botar... Sim, lembrando que a tia só passa o slide se todo mundo tiver copiado a questão, tá? Então, sempre que tiver alguém... Tia, eu estou copiando, não passe, tá? Só avise a tia para a tia não passar, tá bom? Tá bom? Tia, eu estou copiando, não passe, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto Terminei essa partinha Ok Amém Eu posso beber água Ok Ok Davi Acabei Muito bem Terceiro ano está de parabéns Todo mundo fazendo suas atividades Praticando no caderno, no livro Já terminei Ok Yasmin Pessoal, quando der 11 e 15 Nós vamos aí ao banheiro E vamos tomar nossa água Tá bom? Então se a tia esquecer Só vocês me lembrarem Tá bom? Tá bom? Não vi direito 11 e 15 Gente, ela falou 11 e 15 Já acabei a ter essa parte Então todo mundo acabou essa parte Vou perguntar Posso passar? Pode Ainda tem aqui a Rebeca copiando Vamos lá Rebeca Estou esperando você Terminei Ok Ok Então vamos continuar aqui Leto be C e D Ok Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto